A memória de Big Mike que subiu aqui em cima e saiu em cima de like Virou uma homenagem porque eu tenho talento Hoje é comemoração, amanhã vai ter casamento Certo mano, vocês sabem qual que é a tradição, o parceiro já tá ligado Joga o flash pra cima aí nessa porra Só pra gente começar iluminado e fazer bonito Eu vou fazer uma história aqui com o Instagram da batalha, certo? Vamos jogar esse flash pra cima que não vai começar sem luz aqui não Certo? Contamos com a cooperação e aí Esqueducha Tá sem celular, Esqueducha Caralho, o cara tá no cara louco na batalha da Alessia Aê, joga o flash aí Se não tiver flash joga o Esqueducha Eu vou fazer uma perguntadinha, eu vou fazer uma pergunta Quem quer batalha boa, Vitor K? Jogu! Batalha da Alessia final, quem começa aí que bate? É o Kroch que começa Jogu vai matar o Gui, Calaio Joga a mão pra cima, ganguei Joga a mão pra cima Eu vou ver sangue, hein É amizade agora Joga a mão pra cima Atra! Ata ele, caralho Azaz, tá com o Caralho Va morrer, vai morrer, grrr, va-morrer Time é um garoto bom Só que tem que analisar Porque na verdade, mano, você não vai batalhar E nem seus fazios mágicos hoje vão te salvar Eu vim matar você, jogou no verso em prosa Fazios mágicos, eu chaco, fumando verde e bebendo rosa Vão pegar, eu sigo a caminhada Eu vou passando por cima, meu mano, te matando na estrada Big Mag, mano, pra mim cê é referência Eu admiro o histórico e experiência E ganhar de você que tava desde a essência É provar pra mim mesmo que eu tenho resistência E se eu tô aqui agora, minha maior meta na verdade nem é te mandar embora Até porque é tudo nosso Eu te respeito, mas vai te ganhar só pra eu provar que eu posso 3, 2, 1 De ganhar de referência eu tive nessa posição Lá nas antigas quando eu tive minha iniciação Ao final das contas, esse aí é dos meus A gente só vira alguma coisa quando mata os deus Então, aqui você fala até que pode Você se pode, o que cê vai fazer? Eu sei que você pode, cê é um moleque bigode E a questão é o que cê faz com a força do poder Então, padrinho mágico que eu não tenho Isso pra mim é uma coisa de desenho Isso pra mim é algo que nunca nem vi Pois quando eu precisei, a mágica deles foi sumir Barulho pra um só Barulho quem gostou das imagens de Kroik Barulho quem gostou das imagens de Big Mike Big Mike 1x0 e quem terminou Proverta! Bora, segundo round, certo? Que diabos era puto, certo? Na moral, joga essa mão pra cima aí Joga a mão pra cima aí, tropa Aqui no meio também, certo? Vamos fazer acontecer É a final! Ei, 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 ei Na moral Não se deixe abalar pela vida, certo? Esse vídeo emocionado Tá ligado Vai dar tudo certo Só não vai dar certo porque não tá tentando Bota aí, caralho Assim ó Pra nós manter a vibe só depende de você Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Hoje esse CP é o funk ele tem que desenrolar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Uu, 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 uu. Tá formando combustível igual o diesel E eu vou falar que eu mato no improviso É disso que eu preciso Afinal das contas, os padrinhos mágicos que cê falou Lá é Cosme Vanda, aqui é Cosme Vandalismo Na mente é fichação, é minha maior ação E a história do Jimmy não é muito mágica Na verdade, os padrinhos deles é a fluxuetina Pra depressão, ou seja, é uma história trágica E a gente sabe disso depois de ser Mas não passo por isso, então não falo por você Só monto de ataque da maneira que eu gosto E se dói o DD, é em mim mesmo que eu aposto E nesse beat, já foi lindinho ao DD Mas se é um funk tocando, eu sou o próprio o DD Vamos bolar, vamos deixar, vamos lá Vê, vê, vô, 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 vô Batalha da Let, isso é do Rambê Rimas em três, dois, um, rima Ei Big, eu entendi bem o que aconteceu E eu percebi então que cê é um cara igual eu Seus padrinhos mágicos abandonou na sua vez Vão voltar arrependidos vendo a merda que eles têm Você vai vencer, vai chegar a sua vez E vai chegar você Só que hoje não é o dia, porque aqui na final Você tá me chambando e você tá mandando mal O padrinho mágico é remédio pra depressão Concordo com você lá no quarto com meus irmãos Eu cortava meu pulso, hoje eu derramo sangue Por essa cultura, remédio é improvisação Eu vou seguir fazendo em frente Salvando a vida ao mesmo tempo várias mentes Até porque eu vou dizendo Setembro amarelo acabou, só que eu continuo sendo Venceram, venceram, venceram Fiquem back que começa É o último round da Batalha da Leste dessa noite Encontra pra cá, certo? Vamos dar aquela vibe Na moral, mano Melhor vibe da noite, finaleira Entendeu? Sabadinha a noite Quem quer batalha boa, grito o quê? Joga a mão pra cima, na moral Último round, Ê Mão pra cima, mão pra cima, mão pra cima Mão pra cima, aí tá muito bonito pra caralho Aí tá lindo, hein família Ê, ê, ê Trágico é todo geral aqui Não perdeu nada pro rap Você nunca vai ganhar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer No primeiro round nós foi mais de boa, agora vai ser mais selvagem E eu concordo com você sobre o rap e sobre a sua bagagem Realmente pra nós que tá no rap o remédio sempre é a mensagem Você acertou no remédio, é uma pena que você errou na dosagem Por isso que eu tô rimando a mais Até porque o médico que muda o remédio é o médico mais eficaz Realmente meu mano, eu sou clássico no precipício Até porque você falou que você tá esquentando já, eu dei o máximo desde o início Eu sei como é isso mano, desde o início nós dois tá dando o máximo e tamo chegando Só que eu sou diferente, eu sou moleque inteligente Começo do zero e eu ganho tudo, pode me chamar até de lua crescente Parabéns, lua crescente pode pá, não esqueça que é de fase e uma hora vai passar Deixa eu alcançar o meu lugar, começo a lutar agora Eu tô te esperando lá Mas eu tô te pra passar Essa fase que eles falam que de mim ela vai passar Mas olha essa noite como a lua tá linda Minha fase passou e eu tô numa melhor ainda Vai não deixa o pá depois, tá melhor para pior Não esqueça que é um dois, a lua tá linda Isso você fala, a lua é mulher de fase Eu sou homem pra encará-la Você é homem pra encará-la Mas será que é homem na hora de botar a cara Você sabe que eu corro o perigo Mulher de fase é lua em todas as fases Minha mulher vai tá comigo Mulher de fase é minha também Porque ela me acompanha que eu rimava no trem Amor, você tá vendo? Então você dizer Você é difícil Eu ganhei a leste pra você Não sei se é difícil Ganhei a leste pra você Só que essa história aqui É hora de proscrever Era pra ser uma homenagem Eu estraguei por ser Era pra ser homenagem Vai ser em memória de Em memória de Big Mike Que subiu aqui em cima E saiu em cima de like Virou uma homenagem Porque eu tenho talento Hoje é comemoração Amanhã vai ter casamento Isso é bacana da leste Satisfação Barulho é pra um swipe Atenção Barulho que gostou Na cima de Big Mike Barulho que gostou Na cima de É o grande campeão Da batalha da leste Não vou nem querer fazer Filho campeão, certo? É um bagulho que eu não tenho Costume de fazer Mas eu queria dar um papo Rapidão, mano Alguns meses A batalha da leste voltou Tá ligado? No retorno Eu não fui um dos escolhidos Pra estar aqui Queria muito Tá ligado? Era uma meta que eu tinha Desde quando a leste tinha parado Porque eu não tinha conseguido colar Antes da pandemia começar E depois disso Eu trabalhei comigo mesmo Durante algumas semanas Pra voltar aqui Rimar aqui Provar pra mim que eu podia ganhar Fazer a final com esse cara Tá aqui com todos vocês vendo Gostando da minha cima É uma prova pra mim De que eu consigo Eu agradeço por isso Desejo uma boa noite pra vocês E é nóis família Tudo sábado Tamo aí Muito obrigado a vocês Muito obrigado a vocês 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 Obrigado a vocês